Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar no centenário do genial compositor Assis Valente. A homenagem é aqui com o Marco e Sacramento. Vamos lá? Bem-vindos! Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a penha pedir a padroeira pra me ajudar Salve o Morro do Vintém, pendura a saia que eu quero ver Eu quero ver o Tio São toca pandeiro para o mundo sambar O Tio São está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato Vai entrar no Cusco, Isacarajé e Iabara Na Casa Branca já dançou a batucada de Oiô e Iaia Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar A quem sabe diferente noutras terras, outra gente num batuque de matar Batucada reúne vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem par Ó meu Brasil, Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Oh, 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 sambar Oh, 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 sambar Uhul! Bem-vindos aqui ao Estadil, gente! Muito obrigado, Maria! Você vem fazendo esses shows desde março, em homenagem ao Assis Valente, né? Que contou até com uma participação da Secretaria de Cultura Agora deve ter sido difícil fazer essa seleção, né? De 15 músicas! Não paro de pensar nesse assunto! Não é? Você devia ter botado aquela também? Esses compositores da Estirpe, do Assis Valente, Noel, Assis, Cristóvão Mesquita, Geraldo Pereira, Wilson Batista, né? São compositores muito profíocos, né? Eles trabalharam muito, eles fizeram muita coisa, né? E o pior é que o Assis Valente, ele vendia baratinho as letras dele e acabava outra pessoa pegando autoria, muitas vezes, clássicos que a gente nem deve saber que foi ele que comprou É, tinha essa prática, né? Tinha essa prática, ainda por cima de... tem músicas que são dos caras e a gente não sabe porque são assinadas por... Por nomes de outros que compraram... De quem comprou! De quem comprou! E aí quando você vai ver lá, junto com os pesquisadores e tal, você descobre que a música é a do cara, né? Então foi muito difícil, é sempre muito difícil selecionar de mais de 300 composições, selecionar 15, 20 músicas pra um show, né? Mas a gente faz, né? É o meu critério, o pessoal, né? Quer dizer, claro que eu sempre peço auxílio aos universitários, ao pessoal que entende verdadeiramente de música aqui, né? No riscado e a gente sempre bate uma bola junto e tal, mas quem dá a última palavra foi... A responsabilidade é sua. Olha, Marília Duarte, nossa internat, nossa internat. Agora eu rimo sobre o nome, entendeu? É a nova Maria. Marília Duarte, vocês viram que o Cunha que já tá aqui, Flávia Oliveira também. Marília Duarte diz o seguinte, o show do Marcos Sacramento em homenagem ao grande Assis Valente é maravilhoso. Sai muito feliz e muito emocionada. Que bom, né? Que bom, que bom. A gente trabalha pra isso. Olha, se você faça como a Marília Duarte, participe do Estúdio I, mande já seu comentário, pergunta pro nosso blog, você entra em g1.com.br barra Globo News, deixe o seu recado pro Marcos Sacramento, ou pra Flávia Oliveira, ou para o João Paulo Cuenca. Vamos começar com um papo bravo.